Fala galera, Edu Pomer aqui no canal 3U de hoje pra mais um vídeo E hoje eu vou falar desse aqui, ó, Mão de Vaca Um joguinho aí da Paper Games, né, o nome é ótimo, Mão de Vaca, né No Brasil é uma gíria aí que a gente usa, uma expressão, não é uma gíria, né, que a gente usa tanto E nele é isso, nós estamos tentando usar o nosso dinheiro de uma maneira um pouco diferente A gente vai rasgar as notas e tentar aproveitá-las da melhor maneira possível Mais um daqueles jogos part games, né, que a Paper tanto lança, tanto gosta Jogos divertidos, alguns mais estratégicos, outros menos, outros de pra dar risada, outros nem tanto E esse aqui eu achei divertidinho ali, né, tu vai tendo que cortar, tem uma questão visual Como eu sou grosor de matemática, tem essa questão da área, tu imaginar ali a área das figuras Achei bacana, então hoje a gente vai aprender como é que se joga, né Um jogo, sim, regras super simples, ler o manual ali, mas que eu resolvi fazer um videozinho pra falar dele Então as regras em menos de 5 minutos que tá explicado, vamos lá conhecer o Mão de Vaca Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Mão de Vaca da Paper Games Mais um part game da Paper aí, né, sempre com os joguinhos bem divertidos pra passar aquele tempo com a família Bacana, pessoal, o jogo vem com essas notinhas falsas de dinheiro Com essas pilhas de cartas de objeto e algumas cartas de evento O que tu vai fazer? Tu vai pegar essa pilha aqui pra preparação do jogo Vai embaralhar e vai abrir 3 objetos aqui, aonde? No centro da mesa Abriu esses 3 objetos, tu vai pegar, vai pegar essas cartas aqui que são as cartas de evento Vem 5 delas e tu vai embaralhar elas aqui dentro desse deck, né Então vou botar aqui separadamente já, né, pegar aqui e vou embaralhar isso aqui Pra deixar as cartas de evento aqui no meio, né, desse deck Opa, né, muito bem E aí nós temos aqui o nosso deck de compras Fora isso, cada jogador ganha uma dessas notinhas de dinheiro Vou simular aqui pra dois jogadores Estamos prontinhos pra começar Pessoal, qual é o objetivo do jogo? É a gente usar essa nota da melhor maneira possível O que nós temos que fazer na rodada? Nós temos que cortar essa nota De forma que a gente tenha um pedacinho de papel Que tape dois objetos, pelo menos, dos três que estão ali Como é que é as regras pra fazer isso? Tu não pode medir, querer medir aqui com qualquer jeito Tu não pode aproximar a tua nota Tu tem que observar e cortar a tua nota E os jogadores fazem isso simultaneamente Então os jogadores vão lá, vão pegar o quê? Vão cortar o papelzinho e vão tentar, né, tapar dois objetos Por exemplo, vamos tentar fazer um aqui rapidamente Vamos dizer que esse jogador Não sei se vai ser o melhor aproveitamento possível Depois que eles cortaram, o jogador tem que ir lá e tapar Tem que mostrar que tapa Como é que pode fazer isso, pessoal? Pode girar, pode ser de um lado, pode ser de outro Aqui, ó Se eu fizer aqui, ó, tô tapando o tênis E aí, vamos ver aí se eu consigo tapar Ó, tapei a camiseta também Então, beleza Eu já passei dessa fase aí E eu consegui mostrar isso, né Até aqui eu teria tapado as três Então talvez eu pudesse ter aproveitado melhor o meu pedacinho de papel O que acontece se o jogador não consegue tapar os dois Pelo menos dois? Ele vai ter que descartar isso aqui E cortar um novo pedaço E repetir o processo até que ele consiga tapar pelo menos dois Bom, depois que todo mundo tapou dois Ou, se um jogador não tiver mais papel, ele é eliminado Mas eu vou explicar isso aqui A gente faz o que? A gente descarta esses três objetos E abre três novos aqui E se começa uma nova rodada, com o que? Com o papel que sobrou E assim vai indo o jogo Quando é que o jogo acaba? Tem duas maneiras do jogo acabar Quando só um jogador for capaz de jogar a rodada Ou seja, só ele tem papel pra cobrir Ou seja, ele foi o único que sobrou na mesa Ele é o vencedor, ele é o melhor Sobre aproveitar o seu dinheirinho aqui Ou se nenhum jogador tiver apto E aí os jogadores que ainda tem nota Que não foram eliminados Vão comparar E vocês vão ter que dar um jeito de comparar Recortar elas Botar uma por cima da outra Pra ver quem sobrou com mais papel Se tiver alguma dúvida Você tem que ter a certeza De quem tem mais papel Esse é o vencedor Essas são as regras Falta só uma exceção Que eu tenho que explicar aqui Que são as cartas de evento O que acontece com as cartas de evento? Deixa eu pegar as duas que tem aqui Nós temos a promoção e a final do mês Quando tu comprar uma carta de evento Tu deixa ela de lado E deixa três abertas Se tu comprar mais de uma A segunda, a terceira Tu elimina, fica só com uma O que a carta faz? Ela modifica um pouquinho a regra da rodada Nesse caso aqui Tu tem que cobrir só um dos objetos Então ao invés de dois Basta tu pegar um papelzinho lá Recortar e cobrir um dos objetos Já essa outra aqui Tu tem que conseguir cobrir os três Nesse caso aqui Eu acho que não vai dar aqui A mala Não Olha, eu acho que deu Não sei Talvez deu Deu ou deu aqui Não sei se deu É, ficou na dúvida Eu ia ter que chamar o VAR aqui Mas a diferença é essa Vai ter que fazer o que? Cobrir os três E pessoal Essas são as regras Jogo super rápido Explica em cinco minutos E aí, tá aí Tem que saber cortar Olhar Ver bem Aproveitar bem a sua notinha Então tá aí, pessoal Regras do Mão de Vaca Até mais Aquele abraço Tchau Tchau